Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando soleles no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de puta legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique e sapé Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos, meus livros E nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros Meus discos e livros Meus discos e livros Meus discos e livros E nada mais